Na tarde deste sábado, o Sob São Brás recebeu o Bangu no estádio Monte Bérico para disputar a primeira rodada da primeira fase da Copinha 2019. Nos minutos iniciais do primeiro tempo, as jogadas aconteciam mais no meio de campo e num ritmo mais lento, enquanto os jogadores ainda tentavam se acertar entre eles. Nos sete primeiros minutos, o time mandante não teve nenhum escanteio marcado a seu favor, enquanto o Bangu já havia cobrado três. A primeira chance do São Brás veio de um contra-ataque aos sete minutos, quando o capitão Castelli correu à lateral direita de campo e mandou para a tripla finalizar. Aos dez minutos, os dois times tiveram suas melhores chances. A primeira foi do visitante, e quando o Hanson arrumou, bateu para trás e recebeu novamente quase ao lado da trave. E logo em seguida já a colocou em jogo, encontrando o Tripa no contra-ataque. O camisa 9 finalizou de esquerda, mas ficou melhor para Ricardo defender. Nos 15 minutos seguintes, ambas as equipes deram muito trabalho aos goleiros. Pelo lado do São Brás, as melhores chances vinham de fora da área, com lançamentos de longa distância ou chutes rasteiros. Já o Bangu buscava o gol dentro da pequena área, fazendo com que o lance esforçasse muito para não deixar a bola passar. Tripa quase abriu o placar em dois outros lances, aos 25 e aos 30 minutos. Na primeira tentativa, ele cabeceou por cima do gol, e a bola passou muito perto do travessão. Já na segunda, ele ficou de frente com o goleiro, mas Ricardo se agigantou ao lado da trave esquerda e impediu o gol. Seis minutos depois, foi a vez do Bangu assustar. No rebote, Valdir finalizou mais uma vez, porém, Leia ocupava seu lugar. O arqueiro da equipe do São Brás colocou seu time no campo de ataque. Tripa recebeu e cruzou para Castelo, que estava sozinho dentro da área e encheu a rede pela primeira vez nessa tarde. Nos seis minutos seguintes, Tripa ainda foi responsável por passar a bola para Luizinho, que chegava na cara do gol. O Bangu até teve outra oportunidade com um chute de falta, mas Leia caiu para pegar e o primeiro tempo acabou com vitória parcial do Alvinegro. O time que detinha a vitória temporária entrou com sede de marcar ainda mais gols. Davi enfrentou a marcação e esticou forte da entrada da grande área, mas o camisa 1 do Bangu se esticou todo para defender. O São Brás dessa vez dependia menos dos contra-ataques e passou a apostar mais em suas jogadas justamente por estar à frente, mas a vantagem não demorou muito para acabar. Aos 17 minutos, o árbitro apitou uma falta na entrada da área e a favor do Bangu, o que foi muito reclamada pelos donos da casa. Hensel foi quem cobrou e a bola entrou lindamente no ângulo, deixando o Leia completamente sem chance de defesa e empatando a partida. Com o jogo igualado, também ficaram niveladas as quantidades de finalizações e do número de faltas, que aumentaram exponencialmente no segundo tempo. No primeiro, por exemplo, não houve cartão amarelo, enquanto no segundo, quatro já haviam sido distribuídos. Leia agora era o mais solicitado da equipe do São Brás, já que o Bangu demonstrava impulso para virar o jogo. O time da casa, mais para o fim da partida, voltou a apostar no contra-ataque, dando mais espaço para o adversário jogar e roubando a bola com perigo quando tinha oportunidade. Porém, nada mudou desde o placar dos 17 minutos do segundo tempo. Assim, São Brás e Bangu ganham um ponto cada na primeira rodada da Copinha. As equipes do Bangu e do São Brás estrearam com um empate por um a um na sexta edição da Copa de Futebol Amador da Capital. O responsável pelo gol do time da casa, que era o São Brás, foi o capitão Castelli, enquanto o Henson empatou a partida para o Bangu. A gente sabe da qualidade do Bangu, time cascudo, time bom, então a gente veio respeitando a equipe deles, mas não deixamos de jogar. No primeiro tempo a gente dominou o jogo, conseguiu fazer um a zero e no segundo tempo a gente acabou recuando, trouxe o time deles para cima. E aí na felicidade da falta ali, a Henson bateu bem na bola e acabou fazendo um empate. Por um primeiro jogo de campeonato, muito bom para a equipe do São Brás, time de qualidade, jogando contra uma grande equipe que é a equipe do Bangu. E isso é importante para a nossa equipe para dar uma sequência boa para o campeonato. Concordo, a gente fez um a zero, foi importante para a gente virar para o segundo tempo com essa vitória. E o empate realmente jogou um balde de água fria aí na nossa equipe que deixou um pouco de jogar. Deu uma assustada na equipe, mas aí com as mexidas tentamos recuperar, mas infelizmente não teve tempo aí para a gente sair daqui com a vitória. Sim, mas um jogo difícil contra eles, né? Eles têm uma equipe muito qualificada aí. Ano passado já fizemos um bom jogo contra eles, esse ano acho que estão mais fortes ainda. Bastante pesada, bastante correria. Começaram já pressionando a gente, saíram na frente 1 a 0, mas a gente conseguiu um empate. Para nós foi um bom resultado ainda dentro das circunstâncias aí, né? O time muito qualificado deles. Nosso time está no primeiro jogo, né? A gente não vinha treinando, fizemos aí dois amistosos, mas é complicado o ritmo de jogo, né? Campeonato é muito mais pegado. Hoje nosso time sentiu um pouco aí falta de ritmo, mas mais um jogo aí, dois, a gente já embala de novo aí e começa a emplacar no campeonato. Na próxima rodada, o São Brás vai ao estádio Otávio Silvio Nico para jogar contra o Xaboreia, enquanto o Bangu poderá jogar como mandante no estádio Manuel Garcia de Andrade contra o Palmeirinha. Ambas as partidas estão marcadas para sábado, dia 11, às 15h30. Do Rico ao Pobre, é! Do Rico ao Pobre, aí! Do Rico ao Pobre, tio! Do Rico ao Pobre! Do Rico ao Pobre, é! Do Rico ao Pobre! Do Rico ao Pobre, é! Do Rico ao Pobre, é! Do Rico ao Pobre, aí! Do Rico ao Pobre!